A mansão dos Noia é um imóvel que tem ali na rua Belém, assim, olha só o estado do lugar, gente. Ali tem de tudo, viu? Tem de tudo. Ficam dezenas, centenas de pessoas, elas passam o dia, passam a noite, passam a madrugada, só usando droga. Só usando droga. Eu conheço pessoas que já foram evangelizar ali dentro, foram falar de Jesus ali dentro, porque é uma baita de uma coragem, porque é muito difícil você entrar num ambiente como esse. E os relatos que eu ouvi de amigos meus que já foram lá, falou o seguinte, o povo não vai lá pra dormir, ninguém dorme lá, ninguém mora na mansão dos Noia. O povo vai lá pra usar droga. Vai lá pra usar droga, o negócio é maluco lá. E ontem teve operação, de novo, inclusive com presença do comandante novo do 5º Batalhão. Prometeram em Wesley fazer esse tipo de operação com frequência, pra dar tranquilidade e segurança pros moradores e pros comerciantes ali de volta em Wesley. Essa é a promessa do Tenente Coronel Marcos Tordoro, que assumiu ontem o comando do 5º Batalhão da Polícia Militar. Inclusive, Parra, eu também já tive a oportunidade de entrar na mansão dos Noias, que fica na esquina das ruas Belém com Bahia, na região central de Londrina. É um mocó grande de dois andares, um imóvel ali abandonado, que realmente tem um cheiro muito forte, as pessoas ficam por ali pra usar drogas, a maioria são usuários de drogas, mas nem todas as pessoas moram naquele local. Inclusive, uma reportagem recente feita pelo Pedro Marconi aqui na RIC TV mostrou que muitas pessoas saem do trabalho e passam naquele local para consumir drogas. Ontem, na coletiva de imprensa, quando o Tenente Coronel Tordoro assumiu o comando do 5º Batalhão, eu perguntei pra ele na coletiva, falei, olha só, Tordoro, a região central de Londrina, infelizmente, tem uma sensação de insegurança por parte dos comerciantes, principalmente por conta de pessoas em situação de rua. Além disso, também, usuários de drogas que ficam na região central, muitos furtos, e os comerciantes apontam o principal motivo, mocós, que estão espalhados por diversas ruas da região central. Esse Mocó, que fica na esquina da Belém com a Bahia, na esquina da Belém com a Bahia, a Mansão dos Nois, é o mais conhecido, o maior, que é frequentado por várias pessoas. Inclusive, tem um histórico de problemas muito grande nesse local. Tiversas pessoas já foram presas por lá, comandados de prisão em aberto. Tem um caso emblemático que ganhou repercussão em Londrina, quando um policial militar, ele foi acusado de entrar neste local e estuprar duas mulheres em situação de rua. E outras situações que já aconteceram por ali. Ontem, os policiais militares do 5º Batalhão foram até o local, abordaram 23 pessoas. O Tordoro disse que vai também tratar essas pessoas em situação de rua, esses usuários de drogas, com muita conversa por parte da Polícia Militar, com orientação, além, claro, da repressão. E também pretende ajudar, pedir ajuda na Secretaria Municipal de Assistência Social. Na fala do Tordoro, ele promete que essas ações serão frequentes agora na cidade. Ontem foi a primeira. Vamos acompanhar os desdobramentos dos próximos dias. Vamos ouvir o novo comandante do 5º Batalhão da Polícia Militar. Lá nós constatamos 23 pessoas ali naquele local. 4 mulheres e 19 homens. Um local realmente que chama a atenção. Nós já conhecíamos. Nós fomos lá hoje, pessoalmente, em loco, ouvir aquelas pessoas também, após ter se revistado. Não constatamos nenhum ilícito naquele momento. Se tivesse constatado, iríamos dar o devido encaminhamento, porque nós vamos agir com o rigor que a lei manda determina. Mas ouvindo, entendendo, ali nós identificamos muitos que são de Londrina, alguns de Cambé, Holândia, alguns de São Paulo e que ali estão. Então é uma situação realmente que tem que ser observada. E nós vamos agora, ao longo dos dias, chamar muitas pessoas que já trabalham para tentar resolver esse problema, para que juntos, em volta de uma mesa, consigamos dar o devido encaminhamento para amenizar essa questão que aflige Londrina e aflige muitas cidades do Paraná e do Brasil. Nós não temos a solução, porque sozinho ninguém consegue resolver um problema dessa magnitude. Mas junto com várias pessoas, pessoas do bem e de bem, certamente nós vamos conseguir chegar em um patamar bem melhor do que é constatado hoje. Achei bacana o que o coronel falou. A gente vai repreender quando tiver tráfico de drogas e a prisão em flagrante não tem o que fazer. A gente vai repreender quando tiver tráfico de drogas e a prisão em flagrante não tem o que fazer.